Agora vamos para a correção da LVP 6. Eu dei uma resumida do enunciado, né? Para poder não ter grandes problemas aqui. Ele quer que faça um fatorial de números. Por exemplo, fatorial de 3 a 6. Como é que eu sei isso? O que vai ser? 3 vezes 2 vezes 1. 6. O fatorial de 4, portanto, vai ser 24. Porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Então, meu f fatorial de n, ele vai ser um fatorial que eu vou começar com 1. Porque se eu começar com 0, eu vou multiplicar por 0, né? E vou reduzir o meu n enquanto ele for maior de 0. Porque se eu pegar qualquer número multiplicado por 0, vai dar 0. Por isso que eu não começo o fatorial com 0. Diferente de quando eu quero fazer a soma de alguma coisa. A soma de alguma coisa eu inicializo com 0. A multiplicação eu inicializo com 1. Porque ele não modifica o resultado final. E, por outro lado, ele também não modifica e não deixa zerar. Me embolei um pouquinho, mas é mais ou menos isso daí. Então, vamos lá. Eu tenho meu n, né? Enquanto o n maior que 0, faça. Aí, meu múlti recebe múlti vezes n. Meu n recebe n menos 1. E assim eu vou sucessivamente. E vou devolver o valor... Ah, desculpa. Eu pudei múlti, né? Eu estou... FAT. E retorne FAT para a função que chamou. Eu sempre uso múlti quando eu faço fatorial, mas agora eu botei FAT e fui para o múlti aqui no wire. Beleza. O meu FAT recebe FAT vezes n. E aí, no final, eu só vou imprimir print f fatorial de n. E vamos executar. Fatorial de 4. Ai, gente. Eu estou meio grog, hein? Fatorial de a. Que n. N é na função 24. É até bom para vocês verem isso, porque a variável, as variáveis daqui, né? Não são enxergadas aqui e vice-versa. Esse erro veio a calhar para a gente falar disso de novo, né? Como eu já expliquei na aula. E eu poderia, então, realmente aqui no programa principal, chamar de n. que não ia ter problema nenhum. Apesar de terem o mesmo nome, apesar das variáveis terem o mesmo nome, elas são variáveis diferentes, tá, gente? O resultado vai dar certo. Mas esse n não é esse n aqui. Esse n aponta para o endereço de memória diferente desse, tá? Isso é importante a gente saber. Olha lá, fatorial de 0, tá dando 1, como o exemplo pedia. Fatorial de 1. Também tem que dar 1. Fatorial de 2. Tem que dar 2. Então, o nosso programinha de fatorial está funcionando. Então, nós encerramos assim a correção da LVP de funções número 6.